Quero mudar minha vida, eu já tô na corrida Quero ter um futuro melhor Formado e bem preparado, pode crer, eu encaro O Enem e o vestibular Eu vou pro IAP, vou buscar meu sucesso O papo é reto, o meu lance é vencer Vem pro IAP, ensino médio, maneiro Primeiro ano, terceiro, você vai crescer Educação entre as melhores do Brasil IAP, educação para formar cidadãos Matricule-se já Então, vem pro IAP